Celso Laitano, bem-vindo à TV MBM, a gente está muito feliz de você estar aqui com a gente. Obrigado. E estamos num espaço muito bacana, que tem muito a ver com a sua história, né? De 35 anos de carreira. Sim, que é a casa que sedia o Vila de Artes Decor 2017, que é um projeto que eu fiz nos anos 90, um restauro, e está sendo utilizado para a mostra. E nós estamos nos últimos dias da mostra e chamamos o Celso para falar um pouquinho sobre tendências, projetos e ideias para aplicar na sua casa. Coisas simples e que vão deixar seu ambiente muito mais bonito. E para isso nós vamos passear pela casa. Está preparado, Celso? Vamos lá. Então vamos com a gente e vocês vão gostar muito. Celso, paisagismo nos ambientes. Fala para a gente sobre isso. Na verdade é uma tendência hoje muito legal de inserir plantas naturais na decoração. As suculentas, os terrariums, as plantas tropicais com folhas grandes. E assim, com critério muito natural de exposição, de composição. Essa é uma dica bacana. Quanto mais verde o ambiente estiver naturalmente, mais gostoso ele fica. E as tendências também de estampa, por exemplo. Nós estamos com um quadro de estampa botânica maravilhoso que você trouxe para cá, né? Justo. Então, a estampa botânica também é uma tendência bacana, que também tem a ver com linguagem e retorno da natureza dentro dos ambientes. E o verde, o green, o greenery, foi a cor oficial de 2017 na cartela da Pantone, né? E continua em alta, né? E continua em alta, é. O que você trouxe para a gente de iluminação? Olha, uma tendência muito forte também na decoração atualmente é o uso do metal dourado, né? Na decoração. Principalmente na parte de iluminação, pendentes e luminárias. Com essa linguagem de retorno das lâmpadas com filamento, que hoje, numa tecnologia LED, trazem essa linguagem vinta de aconchegante. Isso é muito legal. A lâmpada aparecendo mesmo, Celso. A gente viu muito isso aqui. É. Na verdade, ela só fica confortável se ela estiver nessa dosagem, nesse tipo de iluminação. Senão ela ofusca o olhar. Ela ofusca o olho, justamente. E agora nós trouxemos uma tendência super atual, né, Celso? Que é a união da madeira com o metal. Me explica isso, que eu não perdi muito. É. Na verdade, é um resgate, Bruno, da linguagem industrial, que está super em moda na parte do design interior, que é o uso do ferro. Por exemplo, aqui nesse ambiente, a gente tem as estantes estruturadas em ferro com madeira. A gente tem o rack embaixo também, que é um óbvio que mistura a linguagem industrial do ferro, do aço carbono, junto com a madeira, que é uma tendência bem alta também. E isso vai pra quarto, vai pra cozinha, vai pra banheira, vai pra tudo? Vai pra todos os ambientes. Outra dica muito interessante, a volta do trabalho manual. É, é uma tendência também você ter o trabalho na sua residência, no seu espaço, no seu canto, feito à mão. Aqui a gente tem um trabalho gráfico muito rico. Esse trabalho é da Caju, ali na Juziak, muito bacana, né? E é um trabalho feito aqui no local, né? Demorou um tempo pra ela produzir, chegar nesse resultado. Isso enriquece e é, na verdade, que você tem uma obra de arte dentro de casa. Isso é uma tendência bacana também. Celso, nós estamos na cozinha, projetada pelo Gustavo Borges, e eu queria que você falasse um pouquinho do que a gente encontra forte aqui dentro. Olha, a cozinha deixou-se ser patinho feio faz muito tempo dentro de uma casa. Virou ponto, foco de atenção e o foco de convivência das pessoas amigas e familiares. E aqui o Gustavo trouxe uma tendência bacana, que é o seguinte, o uso de cinza, que na verdade virou, nos últimos tempos, o novo preto. O preto era a cor básica, o cinza voltou a ser a cor meio base, né? E as tonalidades de cinza. E tem uma outra coisa bacana também, que são os metais, né? Que voltaram a ter uma outra versão, que não é simplesmente cromado. Então você tem metais em pão de cobre, metais dourados, puxadores dourados, né? Essa mistura é permitida? Essa mistura é permitida. E outra coisa que também faz um link com tudo isso, é essa linguagem vintage da cozinha, que você trabalha com uma linguagem de marcenaria, como se fosse uma marcenaria antiga, entendeu? Com almofada e tal. Isso é uma tendência muito forte hoje, de uso nas cozinhas e nos armários e nos planejados. E a gente percebe aqui, Celso, muito interessante também, o que é cor pronunciado. Porque o cinza vem, dá essa base, e aí quando você vê uma planta, por exemplo, um vaso lindo como esse de orquídeas, a cor aparece mais forte. Justo. O cinza, na verdade, é uma cor de fundo que valoriza muito o verde e as outras cores. Mas o casamento de cinza com verde é ponto, assim, de ganho. Porque é uma linguagem, inclusive, de arquitetura. Concreto com verde é uma coisa muito forte. Nós te agradecemos, te dou um abraço, porque, meu amigo... Obrigado, Bruno. Espero que você tenha gostado de estar com a gente nesse passeio. Foi muito bom. E você, que está nos assistindo, continue curtindo nossos canais, compartilhe nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal. Eu sou Bruno Chamonchumbe, e essa é a sua TV MBM, e nós estamos juntos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho